A relação entre o homem e a natureza nem sempre é balanceada. Basta um olhar um pouco mais atento para perceber que muitas atitudes podem gerar sérios problemas ambientais. Seja por falta de informação ou educação, o fato é que algo precisa ser feito. E a Câmara de Vereadores de Itapema está buscando soluções para amenizar os problemas ambientais do município. Foi aprovado pela Câmara o projeto de lei proposto pelo vereador João da Farmácia, que institui o serviço de diz que denúncia para atos ou infrações praticadas contra o meio ambiente. Uma ferramenta simples, mas que dá à população a facilidade de denunciar de forma rápida e anônima. A necessidade já veio em pensamento de uns anos atrás, que a gente viu muito descaso com a natureza. Desmatamento, invasão de área de terra, descarte de lixo impróprio, em local impróprio, onde vai degradar a natureza. Por exemplo, a gente está num ponto aqui que eu quero mostrar. Olha aqui o rio da Fita. Quanto lixo descartado tem aqui? Esse lixo vai para dentro do rio. Assoreia o rio, aí vem chuvas e o que acontece? Alagamento na cidade. E sem falar que nós temos muitos desmates nas nossas áreas de costa, isso aí tem que ser denunciado. E às vezes as pessoas têm medo disso. E esse diz que denúncia, ele vem para isso. A pessoa vai denunciar, vai ligar e não precisa ser identificado. Isso vai contribuir muito com a natureza e o meio ambiente da nossa cidade. Hoje as denúncias podem ser feitas na Fundação Ambiental Área Costeira de Itapema, a FAASI ou a nível nacional, direto na ouvidoria do Ibama.